A dona De Laudice olha o que deveria ser a unidade básica de saúde do Conjunto Riviera. Dá uma tristeza ver que o mato encobriu quase tudo. Lutamos por essa área e depois vimos o lançamento, depois parou e os materiais que tinham foram tudo danificados e roubados. A empresa responsável pelas obras da nova unidade sumiu em 2012 e tudo que foi construído se acabou. Por isso, alguns vereadores que estão investigando problemas dessa área visitaram o local. Não dá nem para dimensionar quantas obras paradas hoje nós temos na cidade de Goiânia. Inicialmente eram 40, mas eu começo a acreditar que nós temos aproximadamente umas 100 obras paradas hoje na nossa capital. A grande dificuldade é conseguir a documentação da prefeitura para saber o que aconteceu, por que a empresa abandonou a obra. Só com esse material em mãos nós podemos efetivamente dizer se há irregularidades ou não no pagamento. O que foi pago é o que realmente foi executado. A secretária de saúde não compareceu na visita da obra, apesar de ser convidada. Os donos da empresa responsável pela construção também não foram à Câmara Municipal prestar esclarecimentos. Foi aprovada uma nova convocação para que eles compareçam até a CEI, na próxima terça-feira. Caso eles não compareçam, nós vereadores vamos tomar uma medida mais enérgica. Aí cabe inclusive um pedido, um mandado de condução coercitiva para que eles compareçam realmente de maneira obrigatória para poder explicar para a sociedade esse elefante branco que a gente está vendo aqui.